Para que você alcance o sucesso, é necessário que você saiba quais são as suas dificuldades. Muitas pessoas têm dificuldades e acabam não se conhecendo, acabam não indo atrás para resolver as dificuldades. E nós, advogados, temos inúmeras dificuldades. As nossas dificuldades não são somente jurídicas. Conseguem perceber isso? Que as nossas dificuldades são de gestão, de fidelização de cliente. Quantos eu encontro diariamente que me falam, Afonso, como é que eu faço para conquistar mais clientes? Ah, mas existe a questão da não mercantilização da advocacia, não é? Eu não estou dizendo para mercantilizar a advocacia, mas é necessário ter cliente. Quem paga a conta? É o cliente. Nós precisamos de clientes. Mas é importante, descubra as suas dificuldades. Quais são os seus medos? Quais são as suas fraquezas? Os nossos medos e nossas fraquezas nos bloqueiam e não nos permitem ir adiante. E é fato isso.